Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacaré, a TV Pública da cidade. Hoje é um programa muito especial, porque além das 500 edições do nosso programa, a nossa convidada hoje é uma imortal da Academia Brasileira de Letras, é a escritora Nelly da Pinhon, que eu converso diretamente do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado esse nosso convite aqui da TV Câmara de Jacareí. Mas foi um prazer enorme, não só pelo convite em si, pelas celebrações do canal, e do programa, mas também porque eu sou uma grande admiradora das cidades brasileiras que resistem, que não estão no eixo Rio-São Paulo, tem vida própria, tem autonomia, tem soberania cultural. Então, e elas me dão um grande alento. Eu sei que o Brasil é capaz de resistir às intempéries, sobretudo por conta dessas cidades. Eu começo essa nossa entrevista dando parabéns para a senhora pelos 60 anos do seu primeiro livro, que foi o Guia Mapa do Gabriel Arcanjo, e eu queria que a senhora, nessa primeira resposta, prestasse uma homenagem, um tributo ao seu primeiro editor, que foi o Comercinho do Rocha Doria, que faleceu recentemente. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Com muito prazer. Eu estou celebrando 60 anos, foi o que disse, 60 anos, é verdade. Eu estriei, por assim dizer, porque um livro é uma estreia, em 1961, em outubro, 13 de outubro. E eu tive a alegria imensa de ter sido publicada pelo editor Gumercinho do Rocha Doria, que se converteu num amigo, num homem admirável, nobre, elegante, com todas as virtudes, e que me publicou, ele que me procurou. Ele soube, ele estava visitando a biblioteca de Copacabana, onde trabalhava a escritora Maria Alícia Barroso, cujo romance ele tinha publicado. Estava lá, jornalista Rosa Cassi, que disse pra ele uma frase, assim, meio intempestiva. Ô, Gumercindo, se você quer ter no futuro a sua Clarice Lispector, telefone pra jovem Nélida Pinhol. E ele telefonou e disse, eu quero ver seu livro. Leu e disse, quero publicá-lo, mas junto com o romance da Elisa Lispector, muito boa escritora, irmã de Clarice. E eu tive o atrevimento de dizer pra ele, veja só, mamadora, que ainda não tinha estreado. Não, eu não quero. Eu quero estrear sozinha, com um livro só meu. Ele disse, ah, então não, tá bom. Aí ele depois me telefonou, marcamos encontro, sabe onde? No jardim que havia, e há atrás da Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro. Sentamos-nos num banco, porque ele não tinha escritório. Ele era um homem que lutava com muitas dificuldades. Sentamos e ele disse, o que você vai fazer, Nélida? Ele estava interessado. Eu disse, eu vou tentar a sorte em São Paulo, porque eu soube que há um editor chamado Massaono, que publica jovens escritores. Aí ele disse, você vai? Aí eu disse, ah, então não. Quando é que você quer sair publicada? Aí eu aceitei o desafio como se fosse natural. Eu disse assim, eu quero sair agora em outubro. Ele disse, então tá bem, eu publico. E publicou. De modo que foi realmente alguma coisa espetacular, inesperada para uma jovem escritora. Eu não precisei lutar para ser publicada. Eu tive batalhas imensas, de outra natureza, e muito mais difíceis, talvez. Mas eu devo isso à generosidade editorial, ao bom gosto do Gomercio Sinto Rocha Doria, que achou que eu era uma escritora que merecia a atenção dele. E ele disse, até o final da vida dele, ele foi assim comigo. E eu tive uma imensa alegria de revê-lo, nós nos revemos, agora em 2019, quando do lançamento do meu livro, Uma Furtiva Lágrima em São Paulo. Ele foi acompanhado da família, já com idade, todos, e nos abraçamos. Foi um encontro muito bonito. Eu até preciso ceder as fotos que eu tenho dessa oportunidade. Uma bela figura na minha vida, inesquecível. E tem uma história também, que quando foi publicado o seu primeiro livro, e a senhora foi ver como tinha ficado esse livro, a senhora estava tão emocionada que teve que parar um pouquinho e fez um elogio bastante esquisito para o livro, não é isso? Foi o seguinte. Eu estava indo ao encontro do Gomercio Sinto na casa dele, onde ele morava com a família, com a esposa. E, como eu lhe disse, ele não tinha escritório. Aí eu fui, ele disse, o livro está pronto, venha ver. Eu fui toda emocionada, mas nisso eu tive uma percepção fantástica do que era a vida literária. Eu detive o carrozinho que eu tinha na orla da lagoa e fiquei pensando o seguinte, você não pode chegar lá com essa emoção. Você tem que se preparar para enfrentar a vida literária, que é terrível, você tem que saber disso. E, além do mais, outra coisa que eu pensei, a literatura comporta a grandeza da criação e o lado mesquinho do cotidiano dos parceiros, de tudo, da vida, da dificuldade, da batalha, da disputa. Aí, quando eu me dei conta que eu assumi essa consciência, voltei e fui para a casa deles, né? E ele me mostrou o livro. Aí que foi a coisa, a cena engraçada. Eu peguei o livro e, para não demonstrar a minha emoção, eu virei o livro, olhei para a lombada e disse assim, ô, Gumercindo, que lombada bonita, não é? Foi isso. E esse livro, a senhora pensa em reeditar por conta dessa comemoração dos 60 anos? Olha, eu que nunca deixei ser reeditado. Eu devo ter guardado algumas mágoas de tratamentos posteriores que eu ganhei do mundo literário. Achei que eu fui injustiçada em muitos aspectos, mas não vem o caso, nesse momento, definir e esquadrinhar. Então, eu não deixei ele ser reeditado, nem o Madeira Feita Cruz, porque eu achei que utilizaram uma conduta muito deselegante comigo. Foi dito assim, mas de uma forma muito perempitória, que eu era uma escritora hermética, portanto, não devia ser lida, devia ser posta à margem, entendeu? E isso me prejudicou muito nas avaliações futuras. E eu percebi que havia má fé nesse feito. Ou seja, eles sabiam que eu seria uma escritora com uma certa originalidade, mas não me deram tempo, não me permitiram ser a escritora que estava tentando ser. Então, eu, de propósito, deliberadamente, deixei esses dois livros. Mas estou pensando, mas sempre pensei que um dia eu publicaria, mas aí com reflexões estéticas minhas sobre esse livro tão audacioso que foi o Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, que teve coragem de quebrar certas regras estéticas em busca de uma inauguração do verbo. E a senhora falou que recebeu muitas críticas por esse livro, mas também mereceu muitos elogios. E dois deles vindos do Eduardo Portela e da Raquel de Queiroz, não é isso? É. Primeiro foi da Raquel de Queiroz como a primeira leitora. E já o livro publicado, o Fausto Cunha, Eduardo Portela, vários escritores. E a Diná Silveira de Queiroz, que chegou a ficar aborrecida comigo porque eu não lia a crítica dela. Eu não tinha experiência. E ela reclamou com o Gomercinda. Essa menina não leu a minha crítica. E é uma crítica elogiosa. Aí ele me levou à casa da Diná. E a Diná leu a crítica pra mim, no qual ela diz, assim como há vinte e tantos anos eu vaticinei o futuro de Clarice Lispector, faço o mesmo com essa jovem escritora. Uma coisa muito bonita. Muito bonita. E da Raquel de Queiroz, ela falou que era um baú cheio de pedras preciosas, não é isso? Óias, é verdade. Ela teve a generosidade de aceitar ler o manuscrito, que não foi levado por mim. Foi um vizinho meu, muito gentil, um casal encantador, o casal Sebastião Pérez, ele desembargador cearense, que quando soube que eu tinha terminado esse livro, ele disse, eu vou levar pra Raquel de Queiroz. Levou. E Raquel de Queiroz leu e me chamou. Foi um encontro maravilhoso. Eu tive a sorte de ser lida, eu me dei conta disso há pouco. Eu fui lida por duas grandes escritoras, manuscrito por Raquel de Queiroz, e antes de ser publicada, nas vestes por Clarice Lispector, na casa dela. Portanto, eu tive as bênçãos de duas grandes mulheres. Eu estava relendo o seu livro Coração Andarilho, né? Que eu já tinha lido anteriormente e li de novo agora pra refrescar um pouco as memórias também da sua vida. E a senhora presta uma bonita homenagem ao seu pai nesse livro, o Sr. Lino, né? Que foi quem introduziu a senhora à literatura e também ao Machado de Assis. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua infância. a gente estava falando sobre, agora antes da gravação, sobre São Lourenço, né? Em Minas Gerais. Eu queria que a senhora falasse sobre a sua infância e sobre a importância do seu pai e da sua mãe também. Claro. Bom, eu tive pais milagrosos, extraordinários, porque foram generosos e me libertaram. Eu era filha única, eles tinham um grande amor por mim, mas não me agrilharam, não me fizeram prisioneira, deixaram que eu alçasse voo. E deram margem para que eu lesse o que fosse. Meu pai abriu uma conta aberta na livraria Feitas Bastos. Eu frequentava, minha mãe me levou ao teatro dramático, ao teatro de comédia, no Rio de Janeiro, na Cinelândia. E depois ensejou ela, né? Meu pai também, a frequentar o teatro municipal, onde eu ia toda semana. Eu tive uma formação, não só do teatro dramático brasileiro, mas de ópera, palé, piano, orquestra, o que vocês podem imaginar. Eu vivia no teatro municipal, isso me deu uma cultura musical, artística, extraordinária, e ampliou o meu espectro de sensibilidade. A leitura, como eu disse, disse que foi franqueada, meu pai me fez ler, me apresentou a Machado de Assis. E assim foi. Eu consegui conciliar os grandes textos, que depois eu descobri que eram grandes textos, mas os livros de aventura, que eu adorava. Eu fui apaixonada pela aventura, sobretudo um autor alemão, que foi um best-seller na época dele, Karl May. Ele inventou personagens passados no Oeste americano, mas absolutamente extraordinários. Então, e ali eu aprendi, inclusive, regras estéticas, narrativas, formidáveis, que eu apliquei na minha literatura até hoje. Agora, meus pais, como eu já dizia, foram seres impressionantes, carinhosos. Não tiveram medo de me libertar, como se dissesse. O fato da filha ir embora pelo mundo não significa que vamos perdê-la. E depois ocorreu o fato mais importante, talvez, eu diria um dos fatos mais importantes da minha vida. Aos 10 anos, meus pais e meus avós maternos, Daniel e Amada, decidiram ir para a Espanha, a terra deles, em visita. Há muito tempo que eles não iam. Então, fomos, e era uma época miserável da Espanha, não só por conta da guerra civil, que tinha havido terrível, placável, que semiou fome, a miséria, como também a Espanha não foi beneficiada pelo plano Marshall, que os americanos fizeram, aplicaram na Europa. Então, a Espanha estava muito pobre. Então, nós tivemos que levar, ouviu, queridos amigos, tivemos que levar baús, malas de marmelada, goiabada, roupas, fazendas, sabonetes, tudo, tudo que era comestível, feijão, arroz, tudo que não apodrecia, como também que resistisse. Foi uma coisa, pareciam, sabe, que é uns ciganos, uma grey que estava se deslocando em caminhões, em carroças, melhor dito, pela Europa. Foi uma coisa extraordinária, e fomos de barco. E eu me lembro quando o navio era um navio espanhol, eu sempre confundo, às vezes eu digo inglês, isso foi depois, navio espanhol, a empresa Ibarra. Quando o navio, afinal, depois das festas de atravessar o Equador, eu entendi tudo o que significava atravessar, vencer as margens, quer dizer, a fronteira do Equador e chegar a Vigo, eu fiquei, era frio, novembro, uma neblina, e lá embaixo estava a família e as mulheres vestidas de negro, eu achei uma coisa horrorosa, tudo eu detestei, eu me senti, e elas gritavam, nem linda, nem linda, em galego e castelhano, depende de quem falasse. Eu me senti, sabe o quê, querido? O pequeno Moisés, que a mãe deposita o Moisés à beira, no junco, à beira do rio Nilo, que eu era o menino Jesus que ia salvar aquela gente. Aí desembarcamos, começaram a me beijar, a gritar, numa língua que então eu achei gutural, feia, áspera, que era o galego, que depois eu vi a beleza, o lado lírico, belíssimo galego, que é um dos primórdios do português. E fomos para Cotobate, ou seja, saímos de Vigo com muitos carros, passamos por Bontevedra, uma bela cidade, fomos por uma estrada ruim, assim, estreita, e uma ladeira índria, chamada Corredor Ira, eu nunca me esqueci, eu não me esqueço de nada. Aí quando os carros pararam, diante de Borela, aldeia do meu pai, não podiam passar por causa da lama, aí tiveram que trazer carros de boi, eu detestei mais ainda, disse, meu Deus, uma menina brasileira, solar, enfrentando esses honrores. Muito bem, nisso ocorreu um milagre amoroso, fantástico na minha vida, mudou, o antes e o depois. Eu olhei que havia que atravessar uma ponte, era uma ponte medieval, eu que sou apaixonada pelo medievo, uma ponte linda, assim, coberta de erva, e depois dela veio uma capelinha, Nossa Senhora de Lourdes. Eu tive uma emoção tão profunda que eu não saberia explicar a natureza densa e misteriosa dessa emoção. Só sei que eu disse para mim mesmo em outras palavras, hei de amar Espanha até o final da minha vida, e é o que acontece. Mas foi extraordinário, porque era um fabulário lindo. Eu ganhei canivete do meu pai, um cinto e uma cesta, uma bolsinha onde eu levava comida. Eu ia levar o gado e as ovelhas ao monte, ficava sozinha, ouvia o urro dos ventos, a Irinóre, eu escutava o urro dos lobos e eu não tinha medo. Eu nunca fui tão feliz e perfeitamente feliz na minha vida como naquela época. Ele quase dois anos. Tá certo, gente, vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Agente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. O programa Agente em Destaque Obrigado.